Nós temos uma carta do Ministério do Open Bar, que é uma investigação sobre o que se trata sobre a infratação de dinheiro. Nós não temos muitos detalhes sobre o que é onde se está. Em meio de comunicação, nós temos uma nota sobre o que se trata de morte. Nós temos uma nota sobre a transação e agora nós temos que fazer o que é onde se está. No momento em que o contrário e a administração, se não for chamar, se não for chamar, se não for chamar de conta, se tem alguma pergunta, alguma transação, tem que ver com o Fraxigel. Diz para mim, explica um pouquinho o que é o Fraxigel. Tudo o que tem a ver com o Fraxigel é o trabalho necessário. E, deixando o que está escrito no meio de comunicação, não está escrito no motivo cardinal para o que é a investigação. Sim, a medicação está mirando o que está fazendo com a investigação, o que está tratando de transação e o que está fazendo com o Fraxigel. Nós estamos orçando que o modo da Piscarpe, é uma das diferentes transações. E no momento em que o modo da mira a transação, a transação de um conceito irregular, está possível após essa investigação. Não se nota na altura de nenhuma classe de irregularidade. E a troca tem que largar motos de trabalho, isso não está base com a investigação, assim não está bom. E, de nada, nós também temos, se tem que ir na qualquer conta, uma sala de papia, a outra, sobre a meta é, de um professor de Fraxigel, de um presidente de um professor, e o professor tem seu tesorero, e tem seu account também, então, nós estamos para livremente, para qualquer pergunta que temos, então, nós estamos querendo contestar e perguntar. Você entrega o arreglamento, você vai fazer algo de espontáculo? Sim, também está toda aula, mas eu vou entregar o arreglamento, então, também está parte que está sucedendo. Bom, eu não tenho muito detalhes, eu estou fazendo um pesquisa para o Blake, mas sabe o que nos quer sair e explicar, e nosso abogado que está a representar esteito, está a base que está aqui, para o Open Bar Ministério, o que tem que ver exatamente. E nós não arranhamos mais em detalhes o que não quer ver como irregularidade. É possível, no momento que o Bampone, o certo pago não vai no certo caminho, o modo por detectar este aqui como algo alarmante, e o que porra-se, onde o Zuc, a Riva Jean. Eu vou terminar as conferências aqui, até que não me porvisa, no momento que nós ganhamos mais detalhes, nós vamos bem gostosamente para explicar se tem mais acontecimentos durante o Zuc. Sim, durante o Zuc, o Zuc está muito fechoso, está um peso, é partido, mas o Zuc não tem nada irregular, e o Bampone, não quer dizer que está aí ou não, mas o Zuc está muito feito aqui mesmo, e como nós fizemos a fazer isso aqui e depois, realmente, isso não há mais tempo, ele não tem nada kalian queira dizer. E, segundo, segundo, a parte administrativa, ele pode responder os detalhes. A mim mesmo, não pode responder não, e a parte administrativa não vai responder. Está isso aqui não.